E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais em minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E o meu coração ainda tem vestígio Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais em minha vida Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra eu não te ver O coração tava sofrendo Você me pede pra voltar, dizer o que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender E quando tu errou, eu ligo, a tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo, a tua amiga cuidou por você Cuidou, cuidou, cuidou Eu lembro quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de doer Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, que não vale é você E agora que te superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizer o que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo, a tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo, a tua amiga cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, 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 cuidou Jailson, Jailton, os gêmeos mais históricos no Brasil, passeio no trilho Lava Jato. Comeando o repertório! A minha mente, mente, mente que nem sente, finge que te esqueceu, pra não ficar carente, Na verdade só queria gente, enganou todo o corpo, exceto o meu coração, Cada dia no que eu digo em cima do colchão, ele grita não ama não, O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu, Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava, fui eu, Queimei a língua com um beijo seu, Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava, fui eu, Queimei a língua com um beijo seu, saudade de sentir o seu corpinho no meu, A minha mente, mente, mente que nem sente, finge que te esqueceu, Pra não ficar carente, na verdade só queria gente, Enganou todo mundo, exceto o meu coração, Cada dia no que eu digo em cima do colchão, ele grita não ama não, O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu, Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava, Fui eu, queimei a língua com um beijo seu, Fui eu, queimei a língua com um beijo seu, E o desenvolvimento foi, queimei o deimento pelo colchão, combatando com um beijo Seu ah the podidas, Abraina e endedan em celular, Vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai de uma vez, não volte mais Vai ser um trilha, lava jato Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, não te quero mais Agora chegou minha vez Equipe, sinto grave De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais 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 Pode ir, bebê Duvido alguém fazer mais gostoso do que eu Vai rocha bem gostoso Isso é Flávia Luz, meu novo repertório A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Sou fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me beija Ele tem outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me beija Ele tem outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo Vem, joga, joga E vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me beija Ele tem outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beija outra boca Só pra ver rocha E vai me beija E tem outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda do planeta Sucesso, Mário Fernandes Para rocha, amigo O showzinho Vem Nasce com ele Vai, cabrões Arrocha e mexe Arrocha e mexe Arrocha Eu não sou do tipo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser O princípio Fica atado Por quanto de fada Que eu fui fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação Pai Eu falava como Aí tu escutava, amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação Falhou Eu falava como Aí tu escutava, amor Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se apaixonou Agora rocha, aberto O repertório mais gostoso Você tem pra comer água, papá Arrocha Eu não sou do tipo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser O princípio E cantado O conto de fadas Que eu fui fazer Então não vem dizer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação Falhou Eu falava como Aí tu escutava, amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava como Aí tu escutava, amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se apaixonou Ela está soltinha Ela está soltinha Luta na quebrada Rebolando a rapa Examine a sensação E meus amiguinhos Quem caiu não para Obelindo a safada Deixa louca de pesado Ela está soltinha Luta na quebrada Rebolando a rapa Rebolando a rapa Essa minha sensação E meus amiguinhos Quem caiu não para Ô menina Essa banda Deixa louca de descer E meus amiguinhos E meus amiguinhos E meus amiguinhos Ô menina Essa banda Deixa louca de pesado Ela está soltinha É uma banda É uma banda Chama Olha aqui Com as amiguinhos Que caiu não para Ô menina Essa banda Deixa louca de pesado Que caiu não para Queimar Táiği Chegar E a Jogar pra cima Cleve Mas se não for, grato com a valente, pelo junto Isso é clave, o ar é o jogo Mais outra, toca no paredão Na percussão, Henrique Joga pra cima, né? Vou grotar na frita, não venha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar baladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o edel Eu vou grotar na frita, não venha, pega a visão Tipo das mania, não chega baladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o edel Primeiro tu é bola, depois se tá no crau Primeiro tu é bola, depois se tá no crau Eu vou grotar na frita, não venha, pega a visão Tipo das mania, não chega baladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o edel Eu vou grotar na frita, não venha, pega a visão Tipo das mania, não chega baladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o edel Eu vou grotar na frita, não venha, pega a visão Primeiro tu é bola, depois se tá no crau Abora-se, abora-se Primeiro tu é bola, depois senta no pé Primeiro tu é bola, depois senta no pé Primeiro tu é bola, depois senta no pé O rei, o rei, o rei O passado é o Sérgio Pocadão Perito do Paredão Isso aqui é o melhor filme do Brasil, papai Joga, parceiro Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Olha que quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, eu vou me entregar Seu sorriso é em pé estrela E quando o sol raiar, venha me encontrar A barra começou e o terceiro vai rolar Aumenta o paredão e desce até o chão Quando toca o paredão e desce até o chão É pra tocar no paredão Arriba! Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Olha que quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é em pé estrela E quando o sol raiar, venha me encontrar A barra começou e o terceiro vai rolar Aumenta o paredão e desce até o chão Quando toca o pinceiro e desce Chama! 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 O melhor do paredão É pra tocar no 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 paredão